Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Matheus Saraiva, nutricionista BodySafe. Hoje eu vim trazer um suplemento que vai melhorar sua saúde por completo. Apresento a vocês o Mega DHA 120 Cápsulas da marca Vitafol. Sabemos que a Vitafol é uma marca que preza pela qualidade de todos os seus produtos, tem um padrão de qualidade muito elevado, que realmente está preocupada com a saúde dos seus consumidores, de seus clientes. E o Mega DHA é a prova disso. O Mega DHA tem uma cápsula concentrada de ácidos graxos essenciais. O que quer dizer isso? São ácidos graxos que o nosso corpo não produz. A gente tem que adquirir através da alimentação ou de uma suplementação. E ele é principalmente composto por uma substância chamada DHA, que tem grande papel no bom funcionamento do nosso cérebro e compõe as nossas membranas. E ele também traz muitos benefícios para a nossa saúde cardiovascular e ocular. Cada cápsula do Mega DHA tem uma boa concentração de óleo de peixe, de alta qualidade, então tem uma absorção muito boa. E não é uma cápsula, quando a gente consome, que traz aquele desconforto, tanto no nosso bafo, a gente começa a rotar. Por quê? Tem uma tecnologia muito grande para desenvolver esse produto. Então, realmente, não é igual alguns ômega 3 que a gente encontra no mercado. Quando a gente consome duas cápsulas do produto, a gente começa a ter aquele desconforto, sentir um cheiro que não é tão agradável assim. Então, realmente, tem uma tecnologia muito boa no Mega DHA da Vitafor. Os principais benefícios do Mega DHA, ele melhora a nossa saúde cardiovascular, ele auxilia também na melhora da saúde cerebral, cognitiva, aprendizado. Também a nossa saúde ocular, ela fica bem elevada. E ele é um potente anti-inflamatório. Ele reduz as nossas inflamações do nosso corpo. E também tem grande papel na saúde do feto, quando ele está em processo de desenvolvimento, principalmente do cérebro. A recomendação de uso desse produto, para você colher todos os benefícios dele, por exemplo, ele vai ter de DHA 1.500 miligramas e de EPA, que é outro componente do ômega 3, ele vai conter 300 miligramas. Então, você vai consumir três cápsulas ao dia, preferencialmente junto com a refeição, para melhor absorção dos nutrientes. Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comenta aí embaixo se restou alguma dúvida e nos siga nas redes sociais, tanto a minha pessoal quanto a do canal. E até a próxima.